Tapa final do primeiro circuito de Futset do RN. Conhecemos aí os campeões nas seis categorias, do Sub-7 até o Sub-17. Muitos gols e também muita comemoração em uma manhã recheada de finais. Na categoria Sub-17, melhor para a escolinha do Fortaleza, que levou a melhor diante do Israel por 5x2. É muito importante para a gente esse título e ganhar ainda mais em cima do Israel, que é uma grande equipe, que tem muita tradição em Mossoró. É muito gratificante. O incentivo para vocês da escolinha do Fortaleza ganhar mais títulos, não só em Mossoró, mas também fora do estádio? Sim, certeza. A gente está montando uma equipe boa, treinando todo dia para conseguir títulos aqui fora do estádio também. A gente estava engasgado já com o título que a gente tinha perdido para eles, mas eu sou feliz com dois gols por ajudar a minha equipe e estou aqui desfrutando desse momento. O circuito reuniu 34 times em seis categorias diferentes. Crianças e adolescentes de escolinhas de futebol de Mossoró e algumas cidades vizinhas. O Impacto Clube foi o campeão no Sub-9 e Sub-11. Entre a garotada do Sub-7, melhor para a escolinha MM8. A ascensão do dever cumprido não é fácil. Acho que a gente juntar aí 600, 700 crianças num período de 40 crianças e adolescentes, né? Num período de 30 a 45 dias. Ao total foram seis finais de semana, se não me engano. 600 a 700 atletas passaram por aqui com faixa etária de 6 a 17 anos. 36 equipes inscritas. E como você falou, a ascensão do dever é realmente cumprido, né? A gente só espera que tenha continuidade, né? Que as escolinhas utilizem a premiação para estruturação melhor das escolinhas, a parte de uniforme, bola, coletes. Acho que é importante. Eles têm essa carência. A gente conseguiu identificar isso na época pré-planejamento, né? Pré-torneio. E foi esse que foi o objetivo, na verdade. Então, nós temos aí a questão do mercado do futebol, né? Que a gente tem um mercado aquecido em Mossoró. Isso foi provado. Tivemos algumas equipes de fora. Mas falando especificamente do futebol, acho que foi um bom futebol apresentado. Boas equipes, também bons jogadores passaram por aqui. E abrilhantaram bastante a competição, né? Então, acho que foi muito positivo essa questão de futebol também, do jogo jogado. No Sub-15, o Tigre foi o campeão. O técnico Pedrosa valorizou a conquista que incentiva cada vez mais a prática do futebol para essas crianças. A importância da competição é que a primeira competição está com um nível muito bom tecnicamente. Isso faz com que os atletas, os alunos evoluam mais, né? Que vão exigir, que a competição vai exigir um pouco mais deles. E, consequentemente, eles têm que se sobressair mais ainda em todas as situações. Apenas... Apenas... Legenda Adriana Zanotto